Olá, tudo bem com vocês? A nova Ford Ranger será lançada no Brasil daqui a alguns dias, e a fabricante norte-americana iniciou a revelação gradual da sua principal caminhonete no país. Hoje foi a vez de conhecermos o interior da nova Ranger, que vai apostar pesado na tecnologia. As primeiras imagens são da Ranger Limited, versão topo de linha, que trará motor V6 3.0 turbo diesel. Seus números para o mercado nacional não foram divulgados, mas, no exterior, a Ranger com essa configuração rende 252 cv e 66,1 kg frossa-metro, com um câmbio automático de 10 marchas que também é esperado por aqui. A estratégia da Ford envolve se antecipar às rivais e lançar a nova geração da sua picape média antes de todos. Por isso, o nível tecnológico da Ranger é consideravelmente superior ao de concorrentes como a Toyota Hilux ou Volkswagen Amarok, por exemplo. A versão Limited se destaca pelo par de telas com 12 cada, servindo como quadro de instrumentos e central multimídia. A escolha da tela vertical segue a tendência entre as picapes. O seletor de marcha reduzido fica em um meio termo entre o disco giratório da Maverick e a manopla da F-150. Outros atributos já revelados incluem bancos e partes do painel revestidos em couro e carregador de celular por indução. A nova Ford Ranger será vendida no Brasil a partir do segundo semestre. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!